Olá, gurias e gurias, tudo ok? Eu espero que sim. Vamos bater um papo aqui sobre esse assunto, que você já viu no título do vídeo. Eu sei que não é muito, assim, novidade, né? Já... Todo mundo já tá sabendo, mas com essa minha correria eu só tive tempo de comentar agora. Eu fiz um post no meu blog, mas o blog tá muito parado, ninguém entra mais lá e eu quero conversar sobre esse assunto. Então eu trouxe o assunto aqui pro canal, porque eu quero ler o comentário de vocês sobre o novo visual da Marina Vibarbosa, que ela é linda, maravilhosa. Eu vou deixar claro que eu acho ela muito charmosa, muito chique, muito elegante, muito maravilhosa, muito, muito linda. O que eu quero comentar é sobre todo esse bafafá, toda essa repercussão. Gente, era vídeo, toda hora notificação de um vídeo, ah, novo visual da Marina Vibarbosa. Era Instagram, toda hora pipocava, alguém falando, ah, meu visual da Marina Vibarbosa, assim que, gente, meu celular pipocava toda hora e é só isso, todo mundo falando, 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 falando. E eu tava trabalhando quando chegou mais uma notificação e eu disse, não, vou parar tudo e vou ver, meu Deus do céu, essa guria tá morena, essa guria tá loira, tá com side cut, tá com pixie cut. E ela está assim, gente. No primeiro momento, eu não vi nada de diferente. Eu pensei, ué, mas tá igual, como sempre esteve. É que faz muito tempo que eu não acompanho novelas. Então, parece que nessa novela que ela acabou de fazer, que eu não sei o que era, ela estava assim. E agora ela está assim. Quer dizer, ela deixou o ruivo dela mais intenso, o que ficou ainda muito mais bonito. Achei muito, muito lindo esse tom de ruivo e cortou uma franja. E é o tipo de franja que eu adoro, que eu usei por muito tempo também, eu acho muito bonito. É uma coisa assim, meio Brigitte Bardot. Adoro, adoro a franja Brigitte Bardot. Eu acho lindo, maravilhoso. Nunca vai sair de moda, nunca deixará de ser elegante, pelo menos é o que eu acho, na minha opinião, assim. Tendência forever. Tanto a nova cor, quanto a franja, tá lindo. Eu adorei, ela tá muito, muito bonita. Ela já é linda, continua linda. Mas continua ela. Eu não sei por que todo esse bafafá, como se a guria tivesse feito, como se disse um pixie cut, ou mudado radicalmente a cor. Se de cara, eu não percebi que tinha acontecido uma mudança. Vocês perceberam? Essa mudança de visual dela impactou vocês? Sim, impactou. Por favor, deixem aqui nos comentários, me dizendo por quê. Porque eu tô por fora, eu não entendi. Mas eu quero deixar bem claro também, que eu acho que ela não deve fazer uma mudança radical. Eu acho que ela não deve pintar o cabelo de preto, pintar o cabelo de loiro. Eu acho que ela não deve sair do ruivo. Aquele cabelo é natural, é uma cor linda. É um cabelo naturalmente lindo. Em termos de cor. Com certeza ela deve dar um banho de brilho, uma tonalizada. Mas ele é natural e é uma cor linda. E eu também acho que ela não deve fazer cortes muito curto. Porque quando a gente corta o cabelo muito curto, é grande a chance da gente mudar a estrutura do fio. Isso aconteceu comigo quando eu era criança, tá gente? Meu cabelo era de um jeito. Meu pai inventou que eu tinha que ter o cabelo bem curtinho. Não sei por quê. Foi o momento da minha vida que eu odiei. E quando o meu cabelo cresceu, ele cresceu diferente. É, pois é. Eu não sei se isso acontece com adultos também. Ou só acontece com até crianças. Se tu cortar muito curto, muda a estrutura do fio. Não sei. Se alguém sabe também, deixa aqui nos comentários. Eu me lembro que teve uma novela que ela fez uma personagem que tinha câncer e daí tinha que raspar a cabeça e ela se negou a fazer isso. E eu me lembro que muita gente, muitas pessoas criticaram na época. Ah, porque a atriz, ela tinha que fazer... Eu tinha que fazer nada. Linda, maravilhosa, com aquele cabelo perfeito, raspa a cabeça. Ah, por favor. Com todas as tecnologias e soluções que tem hoje em dia, a mulher vai ter que... Ah, ah, ah. Se fosse uma coisa inovadora, mas não. A Carolina Dickmann já tinha feito. Se ela fosse a personagem principal e que eu me lembre, não era. Pelo menos não parecia ser. Então, sabe? Ah, por favor. A minha mãe, quando ela tinha uns 20 e poucos anos, ela tinha o cabelo platinadão, assim, bem platinado. Lá, passando da cintura, era um cabelão maravilhoso. Um sonho. Eu não sei como é que ela conseguia, porque naquela época não tinha cronograma capilar, não tinha tintura com amônia, assim, amônia. Minha mãe clareava o cabelo com amoníaco, gente. Eu não sei. Ela era a rainha. Ela dominava a coisa, porque ela tinha o cabelão platinadão, compridão, era lindo, maravilhoso. E ela morava numa cidade pequena e as mulheres, tudo lá na cidade, chegavam e perguntavam. Ai, por que você não corta o cabelo? E a minha mãe pensava, porque eu tenho isso pra ele em casa e sei que eu tô linda. Então, tem aquela coisa, assim, de que a pessoa não pode te ver muito bem, que ela fica com o desejo de estragar. Acontece. Tem disso, gente. Acreditem. Então, eu acho que quem quer que a Marina Rivarosa raspe a cabeça por causa de um papel, o que quer, tá com um pouquinho de vontade de ver se a guria fica feia. Sabe? Desculpa. É o sentimento que eu tenho. Então, ela é linda. Eu acho que o Intimico está vencendo. Não se mexe. Ela tem que continuar mesmo só realçando a beleza dela. Mas... E justamente, por causa disso, eu não entendo todo esse uau, o Marina Rivarosa está de novo visual, se nem parece tão novo assim. Estou muito reclamona, gente? É que eu tô gravando na TPM. Eu posso estar um pouco chata. Então, me desculpem. Mas eu realmente, realmente quero conversar sobre isso com vocês. Então, se vocês ficarem impactados, me digam por quê. Se vocês estão que nem eu, assim, tipo, nem tinha adotado, tinha mudado alguma coisa, deixem aqui nos comentários. E sobre essa questão dela ter que renunciar os seus lindos cabelos ruivos naturais por um papel, se vocês acham que ela devia ter feito isso naquela época, assim, o Intimico está vencendo, não se mexe. Eu quero saber tudo. Por favor, deixe aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. E quem assistiu o vídeo até aqui, comente a hashtag... Não sei. Comente o novo visual da Marina Rivarosa. Ah, isso tinha muita coisa pra comentar. Diminui aí, conforme tu achar que deve. Fiquem todos com Deus. Beijinhos. E até amanhã no nosso próximo vídeo, porque é Luvega todo dia agora em setembro.